A SIC TV de Jaru é mais uma afiliada do grupo que passa a transmitir o canal digital aberto para toda a região, atingindo assim um público ainda bem maior de telespectadores. A Torre de Jaru tem cerca de 40 metros de altura e foi instalada em um ponto estratégico da cidade, ou seja, em cima de um morro. Isso para dar mais qualidade tanto em som quanto em imagem para a região central do estado. Hoje a gente lá na cidade, a gente está num ponto privilegiado, que é no morro. Com isso, os municípios adjacentes ali, Teobroma, governador Jorge Teixeiras, eles também serão abrangidos com o sinal da SIC TV de Jaru. A expansão do sinal é possível graças a um grande investimento em que o grupo Sistema Imagem de Comunicação vem fazendo ao longo dos anos. Jaru é a 13ª emissora já no digital e faz parte desse processo que já começou há praticamente 10 anos e vai até o final do ano que vem. Então a gente tem aí todas as emissoras hoje que ainda seguem no sinal analógico por todo o estado serão transformadas em digital. E Jaru era uma cidade que a gente estava muito ansioso para já poder fazer essa migração e com muito orgulho por ser a primeira emissora com o sinal digital dentro da praça. A SIC TV entra no ar com o sistema digital com toda a credibilidade e qualidade do maior grupo de TV de Rondônia. A nova plataforma continua levando conteúdos de qualidade com muita informação, opinião, esporte e entretenimento. O que muda para o telespectador é a qualidade. A qualidade de som, a qualidade de imagem. Dentro dessa nova estrutura a gente está num novo endereço, a gente tem uma torre nova, transmissora, antena, tudo novo. E numa região muito privilegiada da cidade, bem alta, o que aumenta ainda mais o alcance do sinal da emissora. Então isso faz com que toda a programação da SIC TV chegue a muito mais pessoas e com muito mais qualidade. Tudo isso com equipamentos de ponta para levar a todos uma transmissão digital com qualidade e respeito. E acima de tudo, com o padrão SIC TV. A gente trabalhou diouturnamente para que isso acontecesse e a gente fosse a primeira a chegar com esse sinal digital naquela cidade. Inclusive a gente também investiu em parte de estúdio, de master, para que toda a programação fosse operada no sistema digital. A gente trabalhou em parte de estúdio, de master, para que toda a programação fosse operada no sistema digital.